Agora é hora de tirar dúvidas de internautas, professor. Bom, na verdade a gente tem um e-mail aqui da Valéria Porto. Ela diz o seguinte, eu só quero dizer que acho um absurdo o Brasil tentar se igualar aos países de primeiro mundo. Se eles não conseguem nem criar uma lei ao menos parecida com a deles, em lugar nenhum um criminoso dessa qualidade seria solto para continuar fazendo essas atrocidades. Esse juiz que libertou esse maníaco deveria deixar ele passar um fim de semana na casa dele para ver se ele daria ordem de soltura a ele. É mais um protesto, né? Eu acho que isso, de certo modo, retrata a indignação da população com o crime, a repulsa a um crime dessa natureza e ter percebido que possivelmente ele pudesse ter sido evitado se ele não tivesse sido colocado em liberdade. Então é essa a sensação, né, senadora? É incrível porque isso deve estar passando na cabeça da maioria da população brasileira. Eu imagino assim, que família, que mãe, que pai não ficam angustiados porque o filho tem que ir para o colégio, tem que sair, ele não pode ficar preso dentro de casa, ele vai conviver na sociedade e você não sabe com que tipo de pessoas ele está convivendo. Esse é um desabafo que deve ser de muita gente. Professor Drubo, no caso que a gente está vendo, muita gente está em cima do juiz que realmente deu essa condição para o Admar, que fez essa barbaridade lá em Lusiane. Mas é claro que ele não faz isso da cabeça dele, ele faz isso em cima, baseado em dados. É importante dois pontos para reflexão. Primeiro é, existia a lei que estabelecia o exame criminológico como obrigatório, né? Só que isso estava causando, na análise dos pedidos de progressão, um represamento muito grande ao longo de muitos anos. Então muitos presos que tinham o direito não conseguiam acesso ao direito porque o Estado, por uma questão de aparelhamento, não dava conta, não dava vazão de fazer exame criminológico para a população carcerária toda. Então isso acabava inibindo o acesso a direitos dos presos. E por outro lado, acabavam alguns juízes dando acesso à progressão de regime, mesmo sem exame, porque naquela dúvida ele acabava dando benefício para o preso. Então ficava uma situação sustentável. O Supremo veio e disse que não era necessário. Aí veio a lei, mas agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que para esses tipos de crimes pode ter o exame criminológico desde que devidamente fundamentado pelo juiz. Então quando o crime é de natureza sexual, eu penso que efetivamente o juiz não deve abrir mão de fazer o exame criminológico e deve ter todo o cuidado no encaminhamento dessa situação. Então tendo o exame que diga que não é recomendável, ele tem que ter um extremo cuidado. Claro que o juiz não está vinculado ao entendimento do psiquiatra, do psicólogo, mas sem dúvida nenhuma ele não pode desprezar isso totalmente. Ele tem que ter outros elementos de informação que lhe dê segurança para permitir a ele que dê uma decisão. Cumprir, dar a progressão de regime, etc. são o que a lei estabelece. Agora, os cuidados especiais em cada caso não devem ser ouvidados. É importante que a gente não condene o juiz. Ele fez aquilo que efetivamente a lei dispunha a ele fazer, então ele não está de todo equivocado. Ele agiu como a lei determina. Se a lei precisa ser mudada, se o Estado precisa de mais aparelhamento, é aí que devem exigir as críticas e efetivamente se trabalhar. Ou se em casos como esse de crime de pedofilia não se deve falar em pena, em si medida de segurança, em que ele vai ficar internado por todo o tempo necessário para curar aquela doença, ou pelo menos para inibir ela de tal forma que ele não cause mais perigo à sociedade. Então isso deve ser analisado assim. Porque ao querer tratar como criminoso efetivamente o cara que é doente, que tem uma deturpação mental ou que tem uma orientação sexual comprometida por essa patologia, sem dúvida nenhuma, essa pessoa em qualquer momento, mesmo que ela cumprisse, é importante a sociedade entender, se ela cumprisse a pena inteirinha, fechada, acabou a pena, ela teria que ser colocada na liberdade. E lá fora ela continuaria causando perigo à sociedade, exatamente por ser uma patologia. Senadora, além do seu projeto, existem também outros referentes à pedofilia nesse sentido mesmo de coibir esse tipo de ação? Existe. Um que nós já mencionamos aqui, que é a pulseirinha, que é o que se coloca no tornozelo, que eles chamam de tornozeleiro também. E há outro, que é do senador Jéssica Mata, que é a cassação química. Que eu acredito, assim, um pouco chocante. Mas são projetos que estão em andamento no Senado. E eu acho que nenhuma das ideias deve ser, de pronto, descartada. Em algumas situações, elas podem até se fundir numa ideia maior, claro, que respeite as garantias do condenado, que respeite também o direito de defesa da sociedade, mas que, de alguma maneira, consiga congregar as ideias, tornar mais seguro a convivência social, por um lado, e respeitar os direitos das pessoas. É verdade. É porque é um tipo de patologia que nós não estamos muito acostumados a trabalhar. A justiça trabalha sempre do seu ângulo, do ângulo da justiça, do ângulo judicial penal. Mas há um outro ângulo nesse caso. Nos casos patológicos, como disse o professor, é o caso da saúde. E da saúde mental, da saúde da pessoa, que tem que ser tomada... A pena tem que ser vista de outra forma, com outro olhar. É claro, é evidente, o professor disse muito bem, ele podia cumprir a pena toda, ia sair e ia continuar fazendo o que sempre fez. Quer dizer, não tem aí uma saída. Eu acredito muito que esses projetos todos, e um caso como esse de Lusiane, vai fazer com que a gente ache uma saída. Eu me proponho a isso, tanto que eu estou trabalhando em cima disso, das possibilidades, daquilo que é melhor para a gente fazer para situações como essa. O professor disse muito bem, são situações. Não dá para você colocar a pedofilia num marco só. Tem gradações nesse caso. Tudo é horrível, tudo é tenebroso, a gente não pode admitir isso no mundo, mas a justiça tem graus diferentes para analisar cada caso. Então, se acha muito direto.